Fala meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão dessa terça-feira, dia 3 de setembro, eu sou da Alteveira Análise de Investimentos, Ibovespa segue aí no seu processo de correção, caindo aí nesse momento 0,45%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco depois do encerramento aqui dessa análise, pode alterar um pouco essa variação aí do Ibovespa. Vou falar do Ibov, mas também vou falar de várias ações aqui, atendendo pelo menos aqui uns seis pedidos de análise de vocês, falando de dois destaques, já são oito ações, mais operações que sejam encerradas, operações que foram abertas, operações existentes, a gente está falando então mais aqui de oito, 14 ativos, mais Petro e Vale, 16 ações e fora índice Ibovespa, mini índice, mini dólar, então fica comigo até o final, que tem muita ação para ser comentada nessa análise de fechamento do pregão. Vou rodar a vinheta na sequência, você já deixa aqui seu like, seu joinha durante a vinheta. Vamos lá então, Ibovespa no pregão de hoje, queda aqui de 0,45%, como eu já destaquei, pode alterar um pouco essa variação na saída do leilão de fechamento, nesse momento aqui 17 horas e um minuto, então lá volta das 17h10 e deve estar encerramento aí oficial já da nossa bolsa. Fato é, perdeu a mínima do pregão anterior, depois de ter fechado abaixo da média, aumenta a probabilidade de continuar seu movimento aqui para baixo, de correção, que a gente pegando aqui o gráfico semanal, topo, até comentado no radar da semana, que foi disponibilizado hoje cedo para todos aqui, sobre essa questão da perda de força, os quentes que vão deixando a sombra superior, e depois do movimento de subida, criam a expectativa de ter uma correção. Suportes mais próximos, além dessa região que está sendo testada aqui agora, em torno de 134.185 pontos, tem uma região lá, abaixo já seria 136.696, e pegando aqui o Fibonacci desse último movimento de subida, dá para ver que tem ali 131.781, traçando uma linha horizontal aqui, vai muito próximo dessa região desse topo aqui anterior. Então o primeiro nível de suporte em conjunto com a média, então é o ponto mais relevante no primeiro momento para o Ibovespa, após esse patamar aqui. Então, por enquanto, não tem mudança de tendência, de curto a médio prazo para o índice, está no processo de correção, que pode trazer oportunidade de compra mais adiante, mais interessantes em termos de relação risco-retorno. O mini índice, no dia de hoje, ele apresentou uma leve queda, 0,21%, gráfico de 60 minutos bem travado, o pregão de hoje abriu um gap, foi lá em cima, bateu na média, mas mesmo assim, se a gente olhar, ainda está sendo dominado pelos vendedores, não consegue ficar acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Abriu caindo o próximo pregão, continuou focando mais em buscar operação de venda, mais de topo descendente, mais próximo da média, preferencialmente. Para compra, o ideal seria acima dessa região aqui, se abre subindo acima de um patamar, pelo menos ali dos 136.370. Sendo mais agressivo, fundo ascendente acima dos 136.105, se abriu o próximo pregão, já subindo, gerando fundo aí, ascendente num gráfico de 10,85 minutos, acima da região que eu acabei de destacar, 105, e melhor ainda se for acima dos 370. Abriu caindo, foco em venda de topo descendente, ou até mesmo pivô de baixo, mas preferencialmente topo descendente no mini índice. No dólar, dólar foi lá bater em cima da média, deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste, foi próximo ali da média, mas na realidade foi ir batendo 610, e já veio para um fechamento, está vindo para um fechamento positivo, está subindo aqui 0,4%, dólar ainda dentro de um viés de alta. Se continuar aqui de lado, fraquinho para cair, vai aumentar a probabilidade de subida. De maneira geral, falando de day trade para o próximo pregão, dá para ver que também deu uma travada aqui, foi lá embaixo, abriu caindo, se recuperou, voltou na zona de resistência desse topo anterior e lateralizou. Abriu subindo e passou a proporcionar sinal de alta acima dos 666 aqui, essa região aqui assim, abre subindo, gera sinal de alta, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra. Abriu caindo, teria um pouco de restrição para a venda, mas vamos lá pegar um gráfico de prazo menor, para a gente mapear essa possibilidade de venda, ou seja, perdeu essa região aqui, perde essa região, que é a região ali em torno dos 650, e abre e continua gerando sinalizações para baixo desse patamar, como para baixo da média, para baixo dessa região aqui dos 650, topo descendente preferencialmente, aí sim daria para buscar a operação de venda em cima do dólar frente ao real, do mini dólar. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, queda de 1,44%, está apontando aqui o leilão para subir um pouquinho, 0,42%, ou seja, reduzir um pouco essa queda, mas de maneira geral, ou seja, vai ficar ali na faixa de 1%, uma queda ali superior a 1%, e dentro dessa queda aqui, a ação está vindo para fechar abaixo da média. Oscilou abaixo da mínima desse quendo, aumentará a probabilidade de caminhar para essa região importante aqui. Vale ressaltar que, para mudar a atual tendência de alta de curto prazo na Petrobras, ela teria que oscilar abaixo da mínima desse fundo em 36,86%. Oscilou abaixo, anula a tendência de alta. Enquanto não anular a tendência de alta, sinais de alta, a partir desse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, da média até a região de topo anterior, fica mais para se buscar a operação de compra em cima de PTR4, na minha opinião, em termos de buscar a operação de swing trade. Quanto mais abaixo vier, mais interessante, mas já caberia a possibilidade de arriscar uma compra na superação da máxima desse quendo, tentando pegar uma expectativa de romper a máxima histórica que está localizada em R$39,96. Depois de Petro, eu vou falar de Vale 3, que teve um pregão muito ruim, queda de 3,64% e o leilão ainda apontando para 0,18% ainda para baixo. Então, ou seja, é uma queda superior a 3,6% nessa ação. E apontando para o fechamento aqui desse gap, caminho mais provável, fechar o gap ali nos R$56,09, R$56,08. Enfim, é o caminho mais provável, é o primeiro nível de suporte até a região dos R$55,48. Esse fechamento é muito ruim e basicamente descaracteriza a possibilidade de abrir compra. Para quem assistiu o Radar da Semana, se não assistiu, está de forma pública aqui, eu publiquei primeiro para os membros do canal no final de semana e ficou de forma pública aqui hoje a partir das 8 da manhã. Então, se você não assistiu, assiste lá que eu estava comentando. Até ontem eu comentei também, daria para buscar alguma compra aqui ou na superação desse patamar aqui. Gerou sinal de alta? Não. Então, não gera a possibilidade de abrir compra. Adalto, se gerar uma compra aqui, um fundo ascendente aqui, abaixo de R$58,40 não seria a minha escolha, abaixo das médias não seria a minha escolha para se buscar a operação de venda nesse papel. Enfim, para quem estava comprado, gerou um sinal mais forte de saída de uma operação de swing trade para quem estava com compra em aberto nessa estação. Então, não vejo alternativa de compra e pelo contrário, olhando para o semanal, o semanal continua dentro do seu viés de baixo. Então, reverteu ali o quendo que vai fechando para cima da média, volta para baixo da mínima desse quendo, não foi algo bom. E lembrando que ela está dentro já de um viés de baixo pelo gráfico semanal de curto a médio prazo. O diário que tinha apontado para ter uma expectativa mais positiva, mas teria que ter o sinal de alto para abrir essa compra em cima da ação. Depois de vale, eu vou falar aqui então de Pets 3, recomendação de compra hoje do Kaique, que bateu ali na entrada e na sequência já veio para acionar o stop da operação. Então, essa foi uma operação, ou seja, encerrada no mesmo dia, basicamente se torna um day trade, uma perda de 4,78% na operação e sobre o capital total houve uma redução de 0,5% por conta dessa operação de compra da Pets 3. Houve outras recomendações passadas no pregão de hoje. C&A B3, recomendação de compra, subindo aqui 2,15%, expectativa de poder ter algo aqui para cima. Todos os detalhes dessas entradas que eu vou comentar aqui agora, valor de entrada, objetivo, stop, quantos por cento do seu capital colocar nessa operação, qual o tamanho do risco dessa operação, que seria o tamanho do stop, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, você recebe isso aí tudo no seu celular, seja Android, seja um iPhone, você vai receber essas notificações, além de também poder acessar via webapp.dvinvest.com.br. Então, essa foi uma primeira recomendação, na expectativa de poder ganhar força aqui para cima em C&A B3. O outro ativo foi 4, recomendação aí também de compra em cima de Tube 4, gerou em um sinal de fundo, vamos ver se ela consegue romper essa lateralização aqui. que é o viés maior aqui dela de alta, movimento longo de subida, lateralização, correção chamada aí no tempo, com a expectativa de poder romper, fazer uma nova máxima em relação, fazer uma nova máxima histórica, que seria superar os 37,47. Então, detalhe de stop, objetivo, quantos por cento alocar, está lá dentro do aplicativo. Aí, falando agora de operação de venda, GGBR4, recomendação de venda aí do CAIC, em cima desse ativo, ativo caiu bem 3,38%, venda aí foi executada, e buscando aí uma movimentação maior para baixo, olha só, fechou abaixo do gap de alta. Então, já é algo realmente negativo, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo em cima desse papel, apesar dela ter feito aqui um pivô de alta, esse pivô de alta não conseguiu quebrar a estrutura de baixa, que era essa máxima aqui. Estava todo esse pivôzinho de alta aqui, estava todo ele dentro desse movimento de queda. Então, o mercado só foi lá buscar uma certa liquidez aqui, gerando sinal forte para baixo, para mudar essa expectativa, teria que voltar para cima da expectativa mais negativa, teria que voltar a oscilar acima da máxima do pregão de hoje, que ficou registrado aqui nos R$18,25. Outro ativo que o Kaique fez uma recomendação, recomendação também de venda, CBCB3, fechou aqui, terminou fechando o pregão ali em alta de 1,04%, ação que se a gente olhar para o gráfico semanal, já tem um topo ali em cima de zona de resistência, oscilou abaixo da mínima dessa semana, então, da semana anterior, criou a expectativa de poder vir mais para baixo essa ação. Gráfico diário, movimento maior que para baixo, enfim, é seguir ali a questão do stop que foi estabelecido e também a questão de objetivo que também foi estabelecido nessa operação que está lá dentro, todos os detalhes dentro do aplicativo DV Invest. Outra ação para a gente comentar, aqui a gente já tem posição em aberto, que é uma de venda, que da rente 3 chegou a gerar um sinalzinho de alta, mas bateu na resistência e reverteu aqui para baixo, basicamente ali apontando para dar continuidade ao movimento para baixo e buscar essa região aqui de suporte, que se ela fizer isso aí, se ela for buscar uma região ali por volta, na faixa ali dos R$39,20, R$39, é a região onde está a região de objetivo da operação de venda aberta pelo CAIC. Seguindo aqui para a gente falar dos destaques do dia, destaque positivo e destaque negativo. Destaque positivo, azul 4, alta de 10,2%. Nossa, agora sim, agora vai subir. Não necessariamente. Assim, quando eu falei brincando, ela pode sim subir, gerar uma recuperação, mas não seria o ativo mesmo que ela suba. Ah, Daltos, perdi uma subida aqui de 10%, de 11%. Pois é, mas se eu for entrar comprando aqui e colocar o stop aqui, eu tenho que levar em consideração que eu vou estar tomando o stop na faixa de uns 20%. Então, ou seja, eu vou pegar até aqui, isso aqui que auxilia bem ali o ponto do stop, daqui desse ponto R$4,99, colocar o stop aqui embaixo, ficaria um stop de 20%, 19,5%, 20%. Para gerar isso aqui, a ação teria que buscar a média para gerar uma relação em torno de 1 para 1, operando contra a tendência. Então, não é o ativo que eu buscaria essa entrada, por mais que dê certo essa operação gerando 1 para 1. Então, eu prefiro que o stop seja menor e o espaço maior para buscar a média. Ativo em tendência de baixa em todos os prazos operacionais, não vejo ainda, pelo menos para mim, encaixando a entrada. Mas para quem for buscar uma entrada contra a tendência, dependendo do perfil, o stop realmente fica aí abaixo da mínima de hoje, ficaria lá abaixo dos R$4,03. E tentando pegar aqui um movimento, seja para a média ou mesmo para esse fundo anterior aqui, uma expectativa mais positiva, que seria menos provável, pelo que foi desenhado aqui, a região dos R$7. É um outro ponto de objetivo, alocaria menos capital em cima do papel por conta do cenário negativo. 3R, queda de 5,28%. A ação que já tinha proporcionado aqui um pivôzinho de baixo. O pregão de ontem conseguiu subir bem, mas olha só, bateu aqui. Se eu não me engano, foi um ativo até de destaque de alta ontem. Eu falei assim, esse Kendo aqui, é interessante que ontem o destaque de alta foi 3R e o destaque de baixo foi azul. Azul ok, continua dando a sua tendência de baixa. E aqui, no 3R, eu tinha comentado ontem que esse Kendo não significava muita coisa. Beleza, foi um Kendo bom de alta, mas não fechou nem acima do nível de resistência, nem da média, nem daqui do fundo anterior. A ação terminou dando sequência, oscilou abaixo dessa mínima, aumentou a probabilidade de perder toda essa região aqui de suporte dessa ação. O que é que tem mais para frente aqui? R$25,00 e R$22,00. E depois suporte nos R$25,00, número redondo. Caminho mais provável. Lembrando, o cenário de 3R é mais para baixo. O cenário gráfico dessa ação é mais para baixo. Não seria o ativo que eu olharia para a compra. Se tivesse comprado, estaria preocupado se o objetivo fosse de curto prazo. Seguindo para a gente falar de BPAC11, banco que vem de um longo movimento de subida, movimentação mais lateral, não gerou ainda sinal de alta para uma compra. Qual seria o sinal de alta para a compra de BPAC11? Ela conseguir gerar até um sinal de alta que o YouTube gerou no pregão de hoje, superando lá a máxima do pregão anterior, fechando acima das máximas anteriores. Aqui seria o fechamento acima da média dessa máxima aqui, que foi a máxima do pregão de segunda-feira, pregão de ontem, R$35,72. Fechou acima desse patamar, gerou nova máxima, possibilidade de abriscar uma compra nessa ação, considerando que ela está dentro de um processo de subida, correção, testando região de topo anterior, com o fundo anterior, e a média ficando um pouco mais abaixo. Ou seja, desse ponto até aqui embaixo, é um ativo que eu ficaria atento para justamente na hora que ela gerar algum sinal mais relevante ali de alta, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal, eu estarei mais interessado em abrir compra em BPAC11. A MER3, solicitação de... A MER3, deixa eu só ver se ajuste aqui, está tudo certo? Não está. Pronto. Ajuste aqui, ajustado aqui o gráfico dessa ação. No pregão... Pegando o gráfico diário. No pregão de hoje, o pregão de ontem ela tinha subido ali na faixa de 21%, o pregão de hoje caiu 7,74%. Desculpa. É importante ressaltar que esse ativo tem uma volatilidade média muito alta. Na faixa de 27%, vai pegar aqui os últimos 10 pregões, enfim, a volatilidade média percentual 26,9%. É muito alta. Poxa, Dalton, o que você acha aí de comprar esse ativo? Eu ficaria muito distante desse ativo, mas muito distante mesmo, assim. Não faz sentido para mim, porque tem tantas ações mais bem configuradas, boas, por que eu operaria esse ativo? A não ser que seja para pura especulação, botaria pouco capital, e mesmo assim não consigo ver, sabe? Algo que encaixa para mim, com o meu perfil, com o cenário gráfico dessa ação. Então, um ativo que, se eu tivesse comprado, migraria esse dinheiro, porque o dinheiro é o mesmo, né? Vamos supor que eu tivesse aqui ainda, ah, Dalton, eu tinha 100 mil reais nesse papel e só tenho 10 mil reais agora nessa ação. O que eu faço? Ué, eu tenho 10 mil reais, eu tenho que tomar a decisão em cima, o que é melhor para esses 10 mil reais? É continuar em AMER3, ou ir para um ativo mais bem configurado? Eu prefiro ir para um ativo mais bem configurado, tecnicamente. Aquilo que gera uma probabilidade maior de alta, ou de gerar retorno para os 10 mil reais, do que a AMER3, que eu não consigo visualizar algo positivo para essa ação, apesar da queda intensa, aí começa a sair, é porque distorce o gráfico e, consequentemente, fica mais difícil de identificar o que é mais provável, mas lembrando, a tendência é tudo alinhada para baixo, então, o caminho mais provável continua sendo de baixo, o risco maior é de posição comprado. Então, enfim, eu sempre olho na questão de, esse capital que eu tenho aqui hoje, qual a melhor decisão para ele? Independentemente se era 100 mil e virou 10. Não é a AMER3 que tem que devolver esse dinheiro para você, você perdeu esse dinheiro, foi uma decisão errada, você perdeu esse dinheiro. Agora, é decidir em cima do capital que tem no papel, para ver qual o melhor caminho. E você? Qual seria a sua decisão, que é para quem está comprado em AMER3? Você pensa dessa forma? Não, eu gosto desse ativo aqui, que eu quero operar justamente essa volatilidade de 26%. Não é o meu caso, eu não recomendo, por mais que ela possa subir 26%, 27%, 30% nos próximos pregões. Seguindo para a gente falar agora aqui de CPL-6, a ação está dentro da tendência de alta, aqui, dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes, assim, pegando os principais movimentos, gráfico diário e tendência de alta, gerou um sinal de alta no pregão de ontem, confirmou no pregão de hoje, não significa dizer que ela não vai cair. Mas o cenário gráfico dessa ação, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico mensal, é tudo de alta. Então, eu prefiro estar no ativo que está mais bem configurado, do que no ativo que está pior configurado, na minha opinião, que é o caso de Amer3. Há muito tempo já está pior configurado. Desde quando caiu lá atrás, 70 e poucos por cento, eu cheguei a fazer uma análise desse papel, e comentando que eu simplesmente ficaria de fora dessa ação. A CPL-6, então, cria uma expectativa de poder vir buscar essa região de máximo histórico. Quem está comprado nessa ação, dá para colocar o stop lá abaixo dos R$10,27, se for uma operação de swing trade em cima da CPL-6. Então, ativo alinhado para cima em todos os prazos operacionais. Esse ativo, inclusive, a gente tem em uma das nossas carteiras recomendadas. Ontem a gente teve atualização, divulgação de todas as carteiras recomendadas nossas. E hoje foi o dia de atualização dessas carteiras. Ou seja, troca esse ativo por outro ativo. Enfim, CPL-6 eu sei que está dentro de uma das nossas carteiras recomendadas. Então, acesse o aplicativo, que também você vê lá as seis carteiras que a gente tem. Inclusive, de fundo imobiliário também tem carteira recomendada. Depois do CPL-6, vou falar de a QTL-3, que fechou o pregão de hoje com um leve alto de 0,32%. Por enquanto, o gráfico diário vem demonstrando fraqueza para subir. Perdeu ali a média, perdeu essa região aqui de fundo, está tentando subir. Então, vai apontando para poder ter algo aqui mais para baixo. Faz até sentido, por conta semanal gerou um sinal lá de engolfo de baixo. E faz sentido, uma correção batendo ali na média, pode trazer oportunidade mais interessante de compra no decorrer do mês de setembro. Então, por enquanto, sem nenhum sinal de alta para esse papel. Então, o ideal seria ter algo mais para baixo para buscar uma compra de swing trade em cima de a QTL-3. Sabespia, a ação também está dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais. Principalmente ali olhando para o gráfico semanal e mensal. O gráfico mensal aqui do lado. Então, está em tendência de alta. Mas, olhando para o semanal, correção. O que seria mais interessante? Correção mais próxima ali da média para se buscar algum tipo de compra. Algo assim. Vem aqui, bate na média, gera um sinal de alta para buscar alguma movimentação para cima. Vem aqui, testa a média, se sustenta, gera um sinal de alta, tenta pegar um movimento para cima. Seria isso. Então, para buscar compra aqui agora, o ideal seria um fechamento ali para cima da média com nova máxima na sequência para aumentar a probabilidade de caminhar de novo para a região próxima ali dos R$100. O outro ativo, o Brasil Foods, que no pregão de hoje caiu 0,73%, gerou um sinal de baixa ontem, fechou abaixo da média, hoje confirmou e mantém a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Topo no gráfico semanal, também apontando para poder testar seus próximos níveis de suportes. O topo anterior, 23,88%, primeiro suporte. E depois a média que está aqui na faixa dos 23,22%. Abaixo disso, os 22,83% é outra região aqui de suporte. Enfim, nessa faixa de preço, testou aqui, gerou sinal de alta até no prazo menor, no gráfico diário, ou seja, veio aqui, vou pegar até o Fibonacci, veio aqui corrigindo todo esse movimento de subida, só colocar na máxima aqui certinho. Corrigindo boa parte desse movimento de subida. esse topo, até os 50% aqui, corrigiu aqui, bateu aqui, gerou sinal de alta, ou aqui mais abaixo, daria para riscar uma compra em cima de, preferencialmente, mais próximo, 50%, daria para riscar uma compra em cima de Brasil Foods, tentando em um swing trade, a position trade, nesta ação. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. lembre-se de deixar o seu like, o seu joinha aqui, comente aqui embaixo qual ativo que você quer que a gente analise na próxima análise de fechamento do pregão. Vai ser um prazer atender aí ao seu pedido de alguma forma, seguindo os critérios que a gente tem aí de prioridade, membros, depois dos membros ali, os inscritos, e por último, quem não está inscrito no canal. Se não tiver muitos pedidos de membros ou de inscritos, a gente atende quem não está inscrito ainda no canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.